Gente, bom dia, quase boa tarde. Hoje é dia de evento da Ox Cosméticos, minha parceira. Tô muito feliz, olha aqui, queria mostrar pra vocês, pra quem não conhece, esse é o Croma. Croma, pessoal, pessoal, Croma. Então, eu tô nesse fundo verde hoje, aqui em casa mesmo, aqui no nosso cenário. Pra quem acompanha o meu canal, ó, aqui no nosso cenário, tá vendo? Tô em casa, fazendo um evento maravilhoso hoje, um lançamento. Tô muito feliz e queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa minha manhã, que está sendo bem agitada, mas bem gostosa e por isso eu não dei oi e por isso não estou lá no homeschooling nesse momento, porque hoje é dia de evento. Aqui eu tirei meu celular, mas ó, só pra vocês verem um pouquinho dos bastidores, tá bom? Então, bom dia, boa tarde e oi, que eu acabei hoje não aparecendo aqui. Pra quem falou, pra aquela galera que falou que queria, óbvio, ver, tá aqui, ó. Pra quem falou de boa, é só pular o stories, tá gente? Não precisa ver não. Ó, sem filtro, tá vendo? Fiz aqui o gatinho com a sombra mesmo, só sombra e rímel, não fiz o delineador hoje. Ó, gostaram? Uma pele e é isso. Acho que com essa luz tá brilhando um pouco. Mas ó, é isso, bastante blush. E um brilhinho aqui em cima que eu não aguento, eu preciso fazer o brilhinho e o gatinho, mesmo que não seja com o delineador, que seja só com a sombra. Gostaram? Fiquei até um filtro de borboleta. Gente, eu acabei o evento e vinha... E o geninho tá com cheiro de chocolate. Tá com cheiro de chocolate a flor? Essas aqui não, são as orquídeas. Olha que coisa mais linda as crianças. Essas já me chamaram pra mim, olha, em homenagem a você, olha isso. Olha, ai que celoso, filho. Vou cheirar, peraí, deixa eu ver. Hum, que serosa, meu filho. Cheira. Que serosa, a mamãe cheirou. Olha isso, gente. Falei pra minha linda, nunca tinha visto tão linda. As adoram a mamãe, agora elas viraram a adoram a mamãe. Vou filmar sem o filtro pra vocês verem que coisa maravilhosa que tá. Ah, foi a melhor surpresa, gente. Olha que coisa deslumbrante. Meu Deus, olha isso. Não sei, não. Não sei, não. Olha isso. Não sei, não, não. Meu Deus, gente, tô encantada. Tô encantada. Foi a melhor surpresa. Elas ficam quanto tempo, marido? Ei, elas ficam quanto tempo? Só hoje. Só hoje mesmo, né? Aproveite elas por... Meu Deus, gente. Olha isso, pessoal. Eu tô muito feliz, tá? Desculpa, foram tipo oito stories só da flor. Mas é porque realmente eu achei muito maravilhosa. Olha. Eu queria lembrar vocês que hoje é quarta-feira, meinho da semana, meinho da semana. É o meu dia. É o nosso dia, é o dia do nosso encontro. Hoje tem vídeo novo no canal. E um vídeo muito legal, a continuação do vídeo com a Preta Gil. Foi um vídeo muito especial pra mim. Um vídeo que me fez pensar muito, porque ela falou bastante sobre todos os tipos e formas de preconceito. Sobretudo que ela já passou e passa. E eu achei muito especial, sabe? Falar de forma aberta e a gente poder entender melhor. Porque a gente fala assim, ai, nossa, eu sei como é, eu imagino. Não, não imagina. Só quem passa, sabe? Só quem passa imagina e vivencia. Então, eu acho importante cada vez mais a gente falar sobre isso. Eu acho, assim, foi muito importante. Eu aprendi muito. E eu queria dividir esse aprendizado com vocês. Tá bom? Tanto que abraça que vai até derrubar. Tchau, tchau. Tchau.